Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Amanda Anderman e aqui permitam-me embarcar na jornada de guiar vocês, pelo menos virtualmente, pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa e, por que não, outras maravilhas Brasil afora, certo? E, com isso, pelo menos tornar esse período de quarentena que está todo mundo trancafiado em casa e eu sei bem, doido para sair, viajar, bater perna, não, pessoal? Mas, enquanto nós não podemos, pelo menos permitam-me tornar essa quarentena de vocês um pouquinho só mais divertida. Mas, antes de ir para o conteúdo dos vídeos em si, vou fazer uma breve introdução sobre mim, sobre o que esse canal se propõe a fazer, o que a gente vai fazer aqui e tudo isso. Bom, eu sou uma guia de turismo reconhecida pelo Ministério do Turismo, isso é muito importante, porque pela lei brasileira, um guia de turismo, para exercer a sua profissão legalmente, precisa ser reconhecido pelo Ministério do Turismo, ou seja, possuir um cadastro ou a famosa carteirinha de guia. E esta daqui, pessoal, é a minha, certo? Então, como você consegue uma carteira de guia? Ah, já sei, Amanda, você precisa fazer faculdade de turismo, né? Não, não. Para ser guia, é preciso fazer um curso técnico de guia de turismo, ou seja, você sendo formado em curso universitário de turismo, você não está habilitado para guiar, embora, claro, nada impede você de fazer o curso técnico e a faculdade de turismo, é claro, ou qualquer faculdade que você queira, certo? Então, outras coisas desse, outras regrinhas básicas, eu diria, desse canal, são as seguintes. Não pretendo me posicionar politicamente, religiosamente e por aí vai, simplesmente porque nós, guias, não podemos fazer isso, certo? Nos posicionar. Agora, é claro que eu vou precisar falar de momentos políticos da nossa história, inclusive de coisas sobre a religião em algum momento, porque é claro que a religião também é uma parte importante da nossa história, mas o que eu quero dizer é euzinha me posicionar em eu acho isso ou eu acho aquilo nesse sentido, certo? E outra, regrinha número dois, não esperem aqui que eu doure a pílula, certo? De momentos não tão bons na nossa história, certo? E simplesmente por que isso, né, gente? A história, assim como as nossas vidas, né, individuais, tem aqueles momentos que a gente fica, ai, nossa, que momento bacana que foi aquele, meu Deus, a aurora da minha vida, o melhor momento da minha vida, certo? Ai, que saudade, né? Mas assim como também tem momentos que a gente fica, ai, meu Deus, que besteira que eu fui fazer, meu Deus, não deu pra cabeça naquele momento, ai, minha nossa senhora, o que eu queria que eu tava pensando quando eu fiz aquilo? Não, gente, então a história, não só do Brasil, como também da humanidade inteira, é a mesma coisa. E se a gente ficar dourando a pílula toda vez que tiver algum momento não tão bom, não é uma história, certo? Então, pessoal, dito isso, vamos comigo, né? Peguem aí a pipoca, o guaraná, a coca-cola, o cheetos, o doritos, o doce, a sobremesa, o que vocês quiserem, se não quiser comer também, também é com vocês, mas venham comigo pra conhecer as maravilhas da Cidade Maravilhosa e também do nosso Brasil.